No último sábado, a UNOESC Videira promoveu a segunda edição do Conecta UNOESC, que reuniu mais de 50 acadêmicos para criar soluções inovadoras para inovação e empreendedorismo em 12 horas de atividade. O Conecta UNOESC é um hackathon, evento colaborativo onde as equipes precisam criar soluções inovadoras para problemas reais. Os acadêmicos foram divididos em 10 equipes e tiveram acesso a mentores especializados, que ofereceram orientações e apoio para o desenvolvimento de suas soluções. Ao final do hackathon, cada equipe teve a oportunidade de apresentar suas soluções para o determinado assunto abordado. A professora e organizadora do evento, Katiane Perissari, comenta como foi a edição deste ano. No último sábado, nós realizamos então a segunda edição do Conecta UNOESC. O Conecta UNOESC foi um evento de inovação e empreendedorismo, onde nós juntamos 50 estudantes das áreas multidisciplinares dos nossos cursos de graduação e apresentamos a eles um problema, um desafio, uma oportunidade real de uma empresa aqui da região. A nossa empresa parceira foi a Sufibra e no final do evento, ao final de 12 horas, esses estudantes apresentaram 10 soluções inovadoras para esse problema apresentado. Então, no final de tudo isso, a gente ficou muito feliz porque, mais uma vez, nós mostramos aos nossos estudantes, levamos a eles a oportunidade de se aproximarem do mercado de trabalho e de mostrar que a universidade se faz, sim, dentro de sala de aula, mas que a universidade, a UNOESC, ela não se limita apenas à sala de aula. O Conecta UNOESC, ele é um evento onde a gente busca uma oportunidade de estar levantando soluções inovadoras. Então, no sábado, a gente teve conosco os colaboradores da Sufibra, onde eles planaram questões reais da empresa deles e, no final do dia, esses 50 participantes mostraram aí uma oportunidade de realização ou de resolução da questão apresentada. Então, eles estavam bastante empolgados. Foi um evento bem intenso, né? 12 horas de duração e, no final, a gente chegou a 10 soluções inovadoras. Qualquer dúvida, qualquer interesse, qualquer necessidade, nos procure. A gente está sempre de portas abertas. A gente está sempre de portas abertas.